Se você quer ser capaz de discutir o movimento planetário ou o movimento eletrônico, ou até mesmo se quiser defender o formato redondo da Terra, você vai precisar dominar o conceito que vamos introduzir nesse vídeo. Eu estou falando do momento angular. Ele é o análogo rotacional do momento linear que vimos aqui no canal antes. Então se prepara porque esse conteúdo que você vai ver agora é show de bola. Olá pessoal, bem-vindos à Verde Científica. Eu sou Eudes Filetti, professor e cientista. Aqui nesse canal eu apresento os conceitos mais importantes da ciência, para quem quer aprender um pouco mais sobre os princípios que regem o mundo. Um desses princípios nós vamos ver nesse vídeo. Se você gosta dessa ideia, assine esse canal. Clica aqui nesse botão. Ative também seu sininho para que você possa receber notificações sempre que lançarmos algo novo aqui. Quando alguém começa a correr sobre uma esteira, a fita da esteira também começa a se mover, mas no sentido oposto. Se um bichinho anda numa plataforma girante, a plataforma vai girar no sentido contrário. Furadeiras são usadas para furar o chão, parede, madeira. Nas furadeiras, enquanto a broca gira num sentido, seu motor e a sua carcaça tendem a girar no sentido oposto. A cabine de um helicóptero giraria no sentido oposto do seu rotor principal. Para que isso não ocorra, um rotor lateral girando num plano vertical é colocado na cauda do helicóptero. Esse rotor na cauda anula o giro da cabine, empurrando o ar e estabilizando o movimento do helicóptero. Nos casos de helicópteros de dois rotores, o princípio é mais simples. Aqui nós temos simplesmente um rotor que gira num sentido, enquanto que o outro rotor gira num sentido oposto. E o resultado é que nenhum giro da cabine é sentido. Dois garotos em cadeiras giratórias retiram seus pés do chão e tentam empurrar um ao outro, causando uma rotação. O que ocorre é que ambos acabam girando, um num sentido oposto do outro. Em todos esses casos, observamos que a origem da rotação de um objeto está no movimento de rotação de outro objeto, no sentido oposto. E isso ocorre de tal forma que é como se um objeto quisesse compensar o movimento do outro, o que nos sugere que alguma coisa, alguma propriedade está sendo conservada. E é nesse ponto que entra em cena o conceito de momento angular, o análogo rotacional para o momento linear. Momento angular é o momento que um objeto em rotação adquire enquanto gira. Quanto maior for o momento angular, mais difícil é interromper o giro do objeto. Como você já deve ter percebido, cada grandeza da rotação tem um análogo na translação. Então, a definição para o momento angular não vai sair desse padrão. Nós vimos nesse vídeo aqui que a definição de momento linear é massa vezes a velocidade. Logo, em analogia, é aceito que a definição do momento angular seja momento de inércia vezes velocidade angular. Aqui o momento de inércia é o análogo à massa, enquanto que a velocidade angular é o análogo da velocidade linear. A unidade de medida do momento angular no sistema internacional é o quilograma metro quadrado por segundo. O caso mais geral é definido pelo produto vetorial da distância ao eixo de rotação e o momento linear, ou seja, o momento angular é R vetor P, ou R vetor MV. Isso implica que o momento angular é sempre perpendicular à órbita do objeto. Note que a órbita é definida pelo vetor posição e pelo vetor velocidade. De forma equivalente, nós podemos dizer que o momento angular vai definir o plano da órbita. Assim, se você altera a direção do momento angular, consequentemente, você altera o plano da órbita. Então, por essa definição, nós vemos que quanto maior for o momento de inércia ou a velocidade angular, maior será o momento angular. Essas duas formas de se definir o momento angular podem ser ilustradas pelos movimentos da Terra. No movimento de rotação, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Embora ela tenha uma velocidade angular relativamente baixa, seu momento de inércia, devido à distribuição de sua grande massa, é enorme. Com isso, ela apresenta um enorme momento angular relacionado à sua rotação. Esse é o momento angular de giro, ou o momento de spin. Além da rotação, sabemos que a Terra tem seu movimento de translação orbital, aproximadamente circular ao longo de sua órbita. Então, devido a esse movimento, a Terra apresenta um outro momento, o momento angular orbital. Esse momento é muito maior do que o momento de giro, e pode ser obtido usando a definição em termos de sua massa, raio e velocidade linear. Assim como a energia e o momento linear, o momento angular é uma propriedade fundamental, e é observada em todas as escalas de tamanho. Em particular, o momento angular é fundamental na mecânica quântica, porque, além de ser a unidade básica da constante de Planck, que é a constante característica do mundo quântico, ele também é um conceito-chave para a descrição do comportamento do átomo em sua nuvem eletrônica. Há importantes livros de mecânica quântica que se dedicam exclusivamente a descrever o momento angular de sistemas atômicos e subatômicos. Da mesma forma que o momento linear é conservado na ausência de forças externas, o momento angular também vai ser quando não houver um torque externo resultante. Quando você empurra um carrossel, gira uma roda de bicicleta, ou abre uma porta, você exerce um torque, a rotação acelera e o momento angular aumenta. Assim, em um dado intervalo de tempo, você observa uma variação do momento angular. Quanto maior for o torque resultante, mais rápido será a variação de L. E a relação entre torque e a variação do momento angular é dada por essa expressão aqui ao lado. Veja que essa expressão é exatamente análoga à relação entre força e momento linear que obtivemos antes. Ela é essencial na mecânica, porque é uma forma de expressar a segunda lei de Newton da rotação. Através dela, nós podemos entender vários fenômenos relativamente complexos, como, por exemplo, por que a Terra não para de girar. Nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma. Isso significa que, para alterar o momento angular, um torque deve atuar durante algum período de tempo. E mais, significa que, se o torque resultante for nulo, o momento angular será constante ou conservado. Neste caso, nós devemos ter que ΔL é igual a zero, de forma que o momento de um sistema no início do evento deve ser igual ao momento no final do evento. Então, se a sua velocidade angular aumenta após o evento, então, necessariamente, o seu momento angular após o evento deve ter sido reduzido, e vice-versa. Antes do ratinho começar seu movimento, não havia rotação alguma no sistema. Então, o momento angular total do sistema antes é nulo. Quando o rato começa a correr, a esteira gira no sentido oposto ao movimento do rato. Então, durante o movimento, o momento angular do rato compensa o momento angular da esteira, de forma que o momento angular total continuará nulo. Quanto mais rápido o rato correr, mais rápido a esteira vai girar no sentido oposto. Se houvessem dois ratos iguais na esteira, correndo à mesma velocidade, a esteira giraria com o dobro da velocidade que teria se houvesse apenas um rato. Agora, se os ratos pudessem correr em sentidos opostos, nenhuma rotação da esteira poderia ser observada. Isso é o mesmo quando dois garotos tentam se empurrar na cadeira. Um gira no sentido, e outro gira no sentido oposto. Antes do giro, o momento angular é nulo, porque não há nenhuma rotação. Agora, durante o giro, vemos que o momento de um é oposto ao momento angular de outro. E isso leva a um momento angular total nulo. O momento se conserva. Aqui é interessante notar que o garoto maior vai girar mais lentamente que o garoto menor. Isso porque a inércia de um é maior do que a inércia de outro. E isso é compatível com a conservação do momento angular. Então, quem tem a maior inércia, necessariamente, terá a menor velocidade angular. Um exemplo de conservação do momento angular é dado por uma patinadora no gelo ao realizar um giro. O torque resultante sobre ela será praticamente nulo, pois há pouco atrito entre os seus patins e o gelo. Consequentemente, ela pode girar por algum tempo e seu momento angular será conservado durante o seu giro. Enquanto gira, a patinadora consegue aumentar a sua velocidade angular simplesmente recolhendo seus braços e suas pernas. E por isso, aumenta a sua velocidade de rotação. Quando ela faz isso, recolhendo braços e pernas, a massa da patinadora se redistribui mais próxima do seu eixo de rotação. E isso reduz seu momento de inércia. Logo, a velocidade angular deve aumentar para manter o momento angular constante. O mesmo ocorre com uma pessoa numa cadeira giratória. Ao fechar seus braços, segurando halteres, ele diminui drástica e abruptamente seu momento de inércia. E, como consequência, passa a girar com uma velocidade muito maior. Ao abrir os braços, afastando os halteres, a sua velocidade volta a diminuir. Essa é uma diferença interessante entre os princípios de conservação do momento angular e do momento linear. No caso linear, um corpo nunca vai aumentar ou diminuir sua velocidade sobre a ação puramente de forças internas. Para isso, é necessário aplicar uma força ou ter atrito para que o corpo venha a mudar o seu estado de movimento. Isso foi visto nesse vídeo aqui. Agora, isso não é verdade para um momento angular. Um corpo girando pode alterar a sua velocidade angular simplesmente por meio de forças internas, como, por exemplo, o esforço muscular, o que altera o momento de inércia em torno do eixo. No movimento de um satélite, a Lua, por exemplo, a força de atração é direcionada para o centro da Terra. Forças como essa, que tem linha de ação passando pelos dois corpos em interação, são chamadas de forças centrais. Movimentos causados por forças centrais sempre terão seu momento angular conservado. Frisando, movimentos devido à forças centrais sempre terão o momento angular conservado. Isso é algo importante. Como a Lua é atraída pela Terra por uma força central, seu momento angular em torno da Terra vai permanecer constante. Portanto, o torque da força gravitacional deve ser nulo. Lembre-se, torque é proporcional à variação do momento angular. Se a variação é nula, o momento angular é constante e o torque é nulo. Pelo mesmo motivo, o momento orbital da Terra em torno do Sol se conserva. Aliás, isso é o que mantém a Terra orbitando, pois não há nenhum torque externo capaz de reduzir seu momento angular e, consequentemente, a sua velocidade angular. E o mesmo vale para o momento angular de giro. Os únicos torques exercidos são devidas às ações gravitacionais do Sol e da Lua, pelo fato da Terra não ser uma esfera perfeita. Mas os efeitos desses torques são extremamente pequenos e afetam muito pouco a velocidade angular da Terra. Você ainda poderia se perguntar que ao usar uma furadeira, a broca gira para um lado, mas a carcaça da furadeira não gira para o outro lado. Mesmo que a pessoa sinta a carcaça tender a girar para o outro lado, isso não ocorre. Então, quer dizer que o momento angular, nesse caso, não se conservou? Não. O que ocorre aqui é que o sistema em questão não consiste apenas da broca e da carcaça da furadeira. Quem segura a furadeira está firmemente apoiado na Terra. Mas como o momento de inércia furadeira, pessoa, planeta é muito maior do que o da broca, a velocidade adquirida por esse sistema enorme é desprezível. E o que vemos na prática é que ele é nulo. O mesmo ocorre quando uma pessoa gira um objeto preso a um barbante. A inércia do sistema pessoa, planeta é tão grande que o seu giro de reação não pode ser percebido. Para terminar, podemos fazer um paralelo para todos os fatos discutidos aqui no canal entre o movimento translacional, o linear, e o movimento rotacional, o angular, aqui neste quadro. Cada propriedade linear tem uma correspondente análoga angular. Com isso, a gente fecha a discussão sobre o movimento rotacional e estamos aptos a discutir algumas de suas aplicações mais notáveis, inclusive a teoria da gravitação. Mas isso será tópico para os próximos vídeos. Clique nesse botão aqui no meio da tela para assinar o canal e tenha vergonha científica. Abraço e até a próxima!